Nada encoraja e fortifica o coração como esta verdade. Todas as coisas são vossas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. 1º Epístola aos Coríntios 3, 22-23 É esta, com efeito, a herança de Cristo, a obra que Ele realizou livremente, morrendo por nós. Eis-vos, purificados, santificados e justificados, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. 1º Epístola aos Coríntios 6, 11 Tudo devemos à graça, e somos apenas o que ela permite que sejamos, mas podemos torná-la ineficaz com as nossas infidelidades. Velar pelo seu crescimento dentro de nós é o objeto digno do nosso esforço. O vosso trabalho não é vão no Senhor. 1º Epístola aos Coríntios 15, 58 Vigiai, permanecei firmes na fé, sede viris e fortes. 16, 13 As fraquezas terrestres hão de pesar sempre sobre nós enquanto vivermos neste mundo. Os heróis e os gigantes da santidade suspiraram sempre sob a lei do pecado, que, como nós, nunca deixaram de sentir. O remédio para nossa fraqueza é o realismo da fé, um olhar franco sobre a nossa própria miséria e sobre as riquezas de Deus. Cristo operou em nós uma obra sublime, a infusão de uma outra vida.